Em dois vídeos passados eu mostrei para você como criar uma execução em segundo plano, utilizando o AsyncTask, onde o nosso aplicativo vai ter uma linha do tempo diferente da nossa principal, que vai ser rodada em segundo plano, e depois eu mostrei para vocês como fazer uma requisição em uma API, mais especificamente uma API do IBGE. Hoje a gente vai juntar isso de uma forma melhor, a gente vai usar métodos que são executados antes da execução em segundo plano e depois da execução em segundo plano, vai pegar todas essas informações, organizar de uma forma adequada e jogar para um spinner. Então fica comigo até o final que o vídeo está bem legal. Fala galera, beleza? O Wallace Almeida aqui e você está no Programo para Android. Continuando a série que a gente começou há dois semanas atrás, hoje a gente vai ordenar melhor, vai organizar melhor tudo que a gente já fez. A gente vai pegar o método DreamBackground da classe AsyncTask e vai complementá-lo com o método OnPreExecute e um OnPostExecute. São dois métodos que são executados antes e depois dele. Para que vai servir isso? Principalmente para a gente botar uma barra de carregamento, um Progress Dialog que vai dizer para a gente que a gente está baixando dados. Para quê? Para a gente saber que tem alguma coisa acontecendo no nosso aplicativo, que ele não está travado. Beleza? Também vamos ver como ordenar dados em um ArrayList. A gente já viu na aula passada que o ArrayList que está vindo lá do IBGE, na verdade o JSON que vem do IBGE, ele não vem ordenado com ordem alfabética, ele vem meio aleatório. Não conseguiu identificar qual é a ordenação que ele vem, mas não é alfabético. E para a gente utilizar isso no Spinning, principalmente uma parte de cadastro, não fica legal. Não é adequado a gente entregar para o usuário os estados em uma ordem que não faça sentido para o usuário. Então, eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo como organizar um ArrayList por ordem alfabética, sem precisar de métodos longos, sem precisar fazer um foro, fazer tudo manual, através de uma classe do Java, chamada Collections. Então, fica comigo até o final, o vídeo está bem interessante, bem legal. Tá, tá pessoal, estou com o código aberto aqui, no mesmo ponto que nós paramos na aula passada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar rodar aqui, só para a gente ver o que ele está fazendo. Deixar ele carregar, enquanto isso eu vou abrir no meu bloco de notas aqui, para anotar os cards que eu tiver que deixar aí para vocês, beleza? Ainda está fazendo, agora está instalando. Opa, está aqui. Abriu na outra tela aqui. Está lá, não é só o Hello Word, que foi o que a gente tinha deixado pronto, porém, eu já imprimi aqui a resposta da API, de todos os ID, sigla e nome dos estados, certo? Só conferindo aqui, eu tenho uma chamada para uma execução em segundo plano, que está chamando aqui essa classe. Essa classe faz a conexão com o servidor, tá? O endereço da API que eu já mostrei no vídeo passado. Se você está chegando nesse vídeo aqui agora, eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar no card aqui agora, beleza? Esse vídeo eu já comecei há umas duas semanas atrás. Primeiro eu mostrei como fazer essa execução em segundo plano. Depois eu falei sobre a API do IBGE, que ela retorna para a gente nomes de cidades, municípios, estados, bairros, tá? Então, na aula passada que eu acessei essa API com vocês, eu fiz uma demonstração básica, que foi essa aqui, né? Só para mandar para cá os dados, para o terminal, né? Estou imprimindo aqui, ok? E agora na aula de hoje, a gente vai ver como melhorar isso aqui, certo? Como deixar isso um pouco mais sofisticado, inclusive com alguns recursos visuais indicando que está fazendo o download desses dados, beleza? Então, está funcionando. Assiste o vídeo anterior lá, se você não assistiu. Se você já assistiu, segue aqui comigo, beleza? O que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Primeiro nós vamos melhorar essa classe aqui, a SyncTest, tá? Essa classe de segundo plano que nós criamos, tá? Eu só implementei o método principal aqui, DoingBackground, tá? Para executar em segundo plano. Só que tem dois métodos que eu posso sobrescrever aqui para nos ajudar. São eles. Vou começar por um, na verdade, tá? O primeiro método que eu posso utilizar aqui para nos ajudar, tá? Para nos ajudar principalmente com a informação visual do nosso aplicativo é o OnPrepExecute, tá? Então, eu vou sobrescrever aqui. Opa, faltou um arroba aqui, né? Arroba override. Opa, fiz besteira. Arroba override. Protected void on pre-execute, tá? Esse on pre-execute, o nome dele já diz, né? On pre-execute. Antes de executar, tá? Na pré-execução do método DoingBackground. Eu não precisava botar ele aqui em cima, então eu poderia botar lá embaixo também, mas para ficar uma ordem visual mais coerente, eu vou botar ele aqui. E esse on pre-execute, ele vai ser executado antes desse DoingBackground aqui, beleza? E eu vou botar depois do DoingBackground, poderia ser lá em cima também, tá? Não faz diferença. O arroba override protected void on post-execute Esse on post-execute, ele vai ser executado após o principal, após o DoingBackground. Só que o meu on post-execute, ele não foi reconhecido aqui como on pre-execute, tá? E tá acusando um erro, tá? Qual é o erro aqui? Por que ele tá dando isso? Porque o on post-execute, ele precisa de uma variável, tá? String, vou chamar de dados. E pronto. Que variável é essa? É essa string aqui do meu método principal, tá? Se aqui fosse o integer, lá seria a integer também. No caso é string, é string também. E pra que vai servir isso aqui? Eu tô com o post-execute aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. If Eu chamei de dados, né? Então, dados Diferente de NULL Eu faço alguma coisa. Que ele deu, ah tá, eu botei o diferente errado aqui. Diferente de NULL Ele faz alguma coisa. Else, ou seja, se não for NULL Ele faz outra, tá? O que que isso aqui quer dizer? Se esse meu método aqui retornou alguma coisa, tá? Ele vai fazer isso. Se não retornou, se não tiver retorno nenhum, ele vai fazer isso aqui. Vamos fazer um teste? Log.d OnPostExecute Vou mandar imprimir o dado, realmente que é o dado, é a string que tá trafegando aqui dentro, tá? Essa string aqui, é a string que tá trafegando aqui dentro, que eu vou averiguar aqui no OnPostExecute. E se não, né? Se não funcionar, eu vou mandar imprimir um valor, uma string, né? Chamada NULL. Beleza? Então, vamos rodar aqui. Eu vou tirar até essa impressão aqui, pra gente não confundir, beleza? No princípio, eu não vou imprimir mais nada no meu terminal. Tá lá, ó. Imprimiu toda aquela string que nós já vimos semana passada, antes dela estar sendo formatada pelo JSON, ok? Então, funcionou, tá? O nosso OnPostExecute tá funcionando. Eu vou deixar isso aqui de novo. Tá lá. E vamos voltar aqui pro OnPostExecute. Eu já falei, né? O OnPostExecute, ele é executado antes do método principal aqui da nossa classe, né? E pra que ele vai funcionar nesse caso aqui? Ele vai funcionar pra nos dar uma informação visual do que tá acontecendo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui pro meu MainActivity, aqui em cima. E aqui eu vou criar um ProgressBar, tá? Um ProgressDialog, na verdade. Public ProgressDialog. Eu vou chamar de Carregando, tá? Ele é public por quê? Porque eu vou ter que acessar lá pela classe Segundo Plano, ok? E agora, o que que eu vou fazer? Ele tá criado, eu não preciso fazer mais nada aqui. Eu vou voltar lá pra minha classe de Segundo Plano. E vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um... Deixa eu ver aqui. A primeira coisa, eu vou ter que instanciar o MainActivity e o ProgressDialog, né? Senão eu não consigo acessar. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma instância do MainActivity. E eu vou criar aqui um ProgressDialog, que eu vou chamar de Carregando também. Foi Carregando que eu chamei aqui? Foi Carregando. Então eu vou chamar de Carregando também. Igual a MainActivity.Carregando. Ou seja, eu tô referenciando ele, tá? Só que aí eu já tenho um erro aqui, tá? Opa, claro que eu tenho erro, né? ProgressDialog e não ProgressBar. Agora eu não tenho erro nenhum. Deixa eu até tirar esse import aqui. Errado, tá? Que eu não preciso mais dele. Só que aqui tem um problema, tá? Eu vou começar a escrever o código aqui. E vocês já vão ver qual é o problema. O meu Carregando é igual a ProgressDialog.show. E aqui já começa o problema. Eu tenho que passar um Context, tá? Só que eu não tenho Context aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou só deixar um Context escrito aqui, tá? Que em seguida eu vou botar o título. Carregando estados. E a mensagem do ProgressDialog, que é mais uma String. Por favor, aguarde. E tá pronto, tá? Só que aqui eu preciso de um Context. Esse cara aqui não tem Context. Eu tenho que mandar o Context lá de onde isso vai ser exibido. Aqui do MainActivity. E como é que eu faço para mandar um Context do MainActivity, ou da minha atividade principal, para a minha classe de segundo plano? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que criar um método construtor aqui. Que ele leva o mesmo nome da classe. Public. Segundo plano. Tá? O mesmo nome da classe. Que ele recebe um Context. Que eu vou chamar de Context mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Claro, eu tenho que imprimir aqui, né? Tem que imprimir aqui. Faltou fechar aqui também. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui que um Context, eu vou botar um SP no segundo plano Context, é igual ao Context recebido. Tá? Só que eu vou ter que declarar esse cara aqui, em cima. Private. Que ele só vai ser acessado por aqui. Context. Chamado SP Context. Segundo plano Context. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável, tá? Do tipo Context, chamada SP Context. Segundo plano Context. Criei um método construtor chamado segundo plano, claro, né? Tem que ser o mesmo nome da classe principal. Que ela recebe um Context, tá? Vai receber lá de quando eu chamá-la. E aqui dentro dele eu estou dizendo que o meu Context de segundo plano, né? Que eu criei aqui em cima, é igual ao Context recebido. Tá? Só que agora eu tenho um... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, né? SP Context. Ok? E está tudo certo. Só que se eu vier aqui agora na minha chamada da classe segundo plano ela está dando um erro. Por quê? Porque no meu método construtor eu disse que eu preciso receber um Context aqui. Então, eu vou ter que mandar o Context aqui do meu MainActivity. E qual vai ser o Context que eu vou mandar? Does. E pronto. Tá? Não tenho mais erro. Estou mandando o Context e estou carregando aqui agora o Progress Dialog. Vamos ver se está funcionando? Tá? 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 Esperar ele carregar. Tá lá. Nosso Progress Dialog funcionando. Por favor, aguarde carregando estados. Tá? Bem legal, né? Só que é o seguinte, galera. Já não era para ter carregado? Na verdade, esse Progress Dialog aqui não era nem para a gente estar vendo ele. Porque a gente está trafegando uma quantidade muito pequena de dados. talvez a gente vá ver isso aqui funcionar legal em algum dos vídeos mais para frente nas próximas semanas quando a gente for carregar municípios ou talvez bairros. Por quê? Porque vai ter uma quantidade maior de dados. Aqui são poucos estados. Então, não é nem para a gente ver isso. Por que ele está travado aqui? Eu não consigo sair daqui. Certo? Por quê? Eu disse que o meu OnPret Execute executa no início dessa classe de segundo plano. Certo? Então, eu rodei o OnPret Execute e estou rodando o Doing Background. Beleza? Quando eu terminar isso aqui eu vou vir para o OnPost Execute e aqui no OnPost Execute eu vou parar de rodar isso aqui. Tá? E aqui eu estou iniciando e estou mandando ele rodar. Ele vai ficar eternamente. Se eu não parar eu não vou sair dessa tela. Então, por isso que eu instanciei ele aqui. Eu poderia ter instanciado direto aqui dentro. Ia funcionar também. Só que se eu instanciasse ele aqui dentro eu não ia conseguir esse aqui, na verdade. Se eu tivesse feito isso aqui eu não ia conseguir me livrar dele mais. Ele ia ficar travado eternamente. Então, eu instanciei lá em cima. Por quê? Porque eu tenho acesso a ele em qualquer método dessa classe. Então, agora eu vou vir aqui no meu OnPost Execute. Isso aqui eu não preciso nesse momento. Tá? E vou fazer o seguinte. Vou dar um carregando. ponto. Desmiss. Tá? Pra liberar. Pra encerrar aí a execução desse Progress Dialog. E agora provavelmente a gente nem vai vê-lo. Tá? Porque vai ser tão rápida essa informação. Eu não tenho como simular a minha internet ficar lenta aqui. Então, provavelmente a gente nem vai ver. Vou deixar aberto aqui pra gente tentar ver. Ele vai fechar. Vai abrir de novo. E tá aí. Nada. A gente não consegue ver nem ele piscar porque é muito rápido. Mas a gente já sabe que ele está aí. Beleza? Só que ele foi praticamente carregado e fechado quase que instantaneamente. Beleza? Então, com isso a gente já tem uma execução antes do método e depois que já vai deixar a nossa classe pronta pro futuro quando a gente tiver dados mais pesados. Não vai ser hoje que a gente vai utilizar isso mas já estamos deixando ela pronta aí pra quando tiver algumas informações a mais. Beleza? E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos jogar essas informações que a gente está imprimindo aqui. Que não serve pra nada. a gente está imprimindo aqui no terminal. Vamos jogar pra um spinner pra começar a melhorar nossa interface? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no main vou apagar esse hello world aqui que não serve pra nada. Vou vir aqui em containers e vou arrastar esse spinner pra cá. Ok? Deixar ele aí por enquanto onde ele está. Na verdade eu vou mudar isso aqui vou tirar esse constraint layout vocês sabem eu já falei bastante aí de por que que eu sempre mudo porque eu gosto de usar o linear layout no lugar do constraint layout na verdade o recomendável é usar o constraint tá galera o desempenho dele é melhor vou fazer um vídeo ainda só sobre layouts mas eu gosto muito de usar o linear layout ele ele é bem prático pro tipo de layout que eu gosto de trabalhar eu vou até deixar um card pra vocês aqui que eu expliquei isso por que que eu uso o linear layout porque eu sempre troco pro linear layout então é uma preferência minha não é obrigatório já falei sobre outros layouts aqui mas o linear layout realmente ele me agrada muito e na maioria das aplicações que eu faço eu o utilizo a não ser quando eu preciso de alguma coisa diferente tá mas seguindo em frente é botei o spinner ele está aqui vou botar um id pra ele aqui tá eu vou chamar de activity main underline spinner status tá porque em breve a gente vai ter outros spinners aqui talvez não hoje mas é no futuro ok futuro próximo na próxima semana então tá criado o nosso spinner no layout então por enquanto não vamos preocupar muito em deixar esse aqui bonito não então vou deixar funcional na verdade o objetivo dessa série não vai ser que ela fique bonita que esse layout fique bonito é que ele fique funcional beleza e aí nós vamos fazer o seguinte eu vou ter que criar nesse spinner claro spinner spinner status vou importar a classe aqui tá tá importada já e aqui eu vou fazer um find view by id pra ele ficar acessível pra gente spinner status igual a find view by id r.id .activity men spinner status galera se vocês não sabem o que eu fiz aqui tá se alguém tá chegando nos meus vídeos por agora é o que que é o find view by id tá o que que eu fiz aqui no find view by id eu vou deixar outro card aqui pra vocês é dizendo o que que é o find view tá eu já expliquei isso antes outras mais de uma vez inclusive só que às vezes tem alguém chegando aqui por agora e não sabe exatamente do que se trata beleza então eu vou deixar esse card pra vocês dá uma olhada lá dá uma assistida mas segue comigo aqui deixa pra assistir depois todos esses cards que eu deixo aqui eu deixo também na descrição do vídeo então você pode terminar o vídeo que não for primordial pra sua continuidade isso aqui não é é só você fazer igual a mim que vai funcionar e no final você assiste esse vídeo lá é o terceiro o terceiro da relação que eu tô botando beleza então já tá associado né o nosso back-end com o nosso front-end e agora a gente vai ter que fazer o seguinte tá eu já falei antes também mas agora isso aqui eu vou falar completo tá como é que eu faço pra colocar dados em um spinner eu tenho aqui um um array de objetos certo eu não consigo botar esse array de objetos no meu spinner tá o que eu tenho que botar no meu spinner é um array adapter e esse array adapter ele recebe um array de strings tá um array list na verdade de strings então eu vou ter que fazer o seguinte pra começar a pensar em popular esse spinner que a gente acabou de criar com os dados que estão sendo recebidos aqui do nosso JSON primeira coisa que eu vou fazer é criar um array list tá que eu preciso guardar esses dados em um array list pra eles irem pro spinner então eu vou criar um array list aqui array list de strings ok que eu vou chamar de é estados para spinner ok estados para spinner igual a new array list esse é o primeiro passo que a gente precisa pra popular um spinner ok feito isso o que que eu vou fazer esse fora aqui que eu tava percorrendo todo o meu array de objetos imprimindo no terminal vou continuar percorrendo né porque esse cara aqui é o que tá recebendo o JSON já deixei já deixei o card do vídeo anterior é o primeiro desse vídeo tá lá na descrição também o link só que eu não quero mais imprimir faz o seguinte pra cada objeto que veio no meu JSON que eu botei nesse array de objetos eu vou fazer o seguinte eu vou dar um estados para spinner ponto add estado ponto get nome o que que eu tô fazendo aqui eu tô acessando o array list que eu acabei de criar chamando o método add que é pra adicionar o nome do estado tá isso aqui é um array de objetos eu tenho tudo aqui eu tenho todos os atributos desse objeto aqui ó esse objeto tem id sigla e nome eu tenho um objeto completo aqui quando eu faço esse fora eu tô percorrendo esse array e tô pegando só o nome e botando nesse array list aqui então eu já tenho o array list pronto pra botar no meu spinner certo só que não é um array list que eu boto no spinner é um array adapter tá e por que que eu criei esse array list aqui você vai ver agora eu vou criar aqui um array adapter tá o que que é esse array adapter é um adaptador tá tô anotando aqui o card anterior que eu esqueci de anotar se não eu não boto pra vocês e a galera fica reclamando pra mim então eu sempre anoto pra não deixar de botar nem o card nem o link na descrição beleza então é o seguinte o array adapter ele é um adaptador que serve pra utilizar em vários pontos inclusive num spinner tá e ele precisa receber uma lista então ele vai receber essa lista que eu já montei nesse fora aqui agora eu vou criar esse adapter array adapter que é de strings também né a gente tá trabalhando com string aqui eu vou chamar de adapter estados igual a new array adapter e aqui ele precisa de alguns dados o primeiro é o context tá o context aqui num create é o does ok vou dar um enter aqui pra ficar tudo na tela eu preciso dizer agora qual o formato dele qual o tipo desse array adapter eu vou criar um simple list item ok então ele fica no android ponto r ponto layout ponto simple list item 1 ok e por último de onde vem esses dados que eu tô que eu quero botar no array adapter é do array list que eu acabei de criar então estados para spinner com isso eu tô formatando esse array list de uma forma que fique pronto pra ir pro spinner e agora o que eu vou fazer é simplesmente eu vou vir aqui spinner status ponto set adapter adapter status e pronto esses dados vão lá pro nosso adapter tranquilamente agora vamos rodar novamente aqui pra ver se já tá funcionando se não tiver não tem problema a gente vê no log e descobre o erro tá lá todos os estados agora estão aqui antes de prosseguir galera eu vou simular um erro aqui tá simular mesmo vou deixar bem bem tosco tá deixa eu ver como é que eu posso simular isso aqui botar uma referência errada pronto tá vamos dizer que eu não tô vendo isso aqui por que que eu tô fazendo isso galera tem muita gente me mandando perguntas eu já fiz um vídeo sobre isso tá já fiz um vídeo explicando isso mas eu vou fazer outro tá vou fazer outro vídeo pra bem rápido só eu falando a tela vai ficar parada aqui então eu não vou fazer nada aqui mas só pra chamar a atenção de vocês tá tem muita gente me mandando mensagem assim pô Wallace eu fiz o que você falou meu aplicativo abre e fecha o que que pode ser o problema galera eu não tenho como saber se o aplicativo de vocês abriu e fechou aqui ó vou rodar aqui ó aqui meu aplicativo nem abriu e fechou tá porque eu botei um um erro muito absurdo deixa eu ver como é que eu faço pra simular um erro aqui que não chame a atenção se eu tirar isso daqui eu acho que eu já vou ter um erro legal deixa eu ver aqui depois eu desfaço pronto aqui eu acho que eu vou ter um erro legal vamos ver aqui tá aí vocês me perguntam Wallace pô meu aplicativo tá abrindo e tá fechando o que que pode ser eu não tenho a menor ideia galera nem eu tenho a menor ideia olhando isso e nem vocês vão ter a menor ideia olhando isso tá isso aqui é o nosso sistema operacional nível de usuário tá é que executa uma operação ilegal no aplicativo que nós codificamos que nós desenvolvemos ele não diz pro usuário qual é o problema ele nem vai dizer tá não é o objetivo como é que a gente saiba onde tá o problema aqui ó eu venho aqui no run tá eu já falei disso antes e vou falar de novo a gente vai descer até a parte que tá tudo em vermelho tá eu já tenho uma ideia aqui no início ó nas primeiras linhas e a primeira linha que estiver na cor azul vai dizer pra gente exatamente onde está o erro ó vou clicar aqui a linha 44 ó o que que tá dizendo tentando pegar o tamanho de um array com valor nul tá o que que aconteceu aqui eu tinha esse código aqui que pegava a resposta lá do meu segundo plano e jogava nessa string aqui a partir do momento que eu fiz isso aqui apaguei isso eu não modifiquei esse valor aqui então essa string aqui é nul tá e eu tento fazer um for cadê o meu for o for em um array de objetos que depende daquela string pra ser criado tá se ela é nul esse cara vai ser nul também tá e se ele é nul eu não consigo trabalhar nele isso tá sendo dito pra mim aqui no run no meu terminal beleza no meu terminal de log eu consigo ver sempre aqui ó tá aqui ó no pointer exception eu tentei fazer algo que tem um objeto que tem tamanho nul tá em um array nul se é nul eu não consigo fazer nada com ele beleza e descendo aqui novamente até a primeira linha na cor azul eu vejo exatamente onde o erro tá ocasionado claro ele foi ativado por aqui quando eu tentei fazer essa interação o erro não está aqui isso aqui tá certo tá mas ele tá me dizendo que é claro eu fui fazer um for em algo ele tenta ver o tamanho porque ele vai percorrer o tamanho desse array de objetos tá o tamanho dele é nul porque ele não existe então eu vou ver esse cara aqui tá fazendo é um fora onde aqui tá opa mas aqui tá certo também porque ele tá dizendo que é nul o que eu tenho referenciado aqui bom isso aqui é uma classe tá ok isso aqui é só como eu trato JSON tá ok inclusive foi o próprio a própria deck que completou pra mim então dificilmente tá errado ó aqui eu já tenho uma linha me dando um alerta não é um erro mas é um alerta tá tá em amarelo ó value resposta IBGE is always nul tá a ideia já tá me dizendo que eu tenho um valor nul que é sempre nul ele não é alterado então opa eu tenho que mudar isso aqui eu não posso interar algo que é nul tá então eu vou desfazer isso aqui agora e agora eu não vou ter mais o erro beleza então galera fiquem atentos pra isso se o aplicativo tá abrindo e fechando imediatamente não adianta esperar o erro aqui no AVD ou seja lá qual é a máquina virtual que você usa vem aqui no seu terminal run ele tem muito alerta então não me preocupo com isso por enquanto um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esses alertas aqui mas o que tá em erro realmente é aquele bloco grande em vermelho e sempre tem dizendo pra gente a linha que foi o gatilho do erro não necessariamente onde está o erro tá mas é a linha que foi o gatilho pro erro beleza então vamos voltar aqui agora guardei o melhor pro final aqui é eu tenho aqui a lista tá só que tem uma coisa interessante aqui galera essa lista não tá em ordem alfabética ela até tenta né Acre Amazonas só que já tem o Roraima aqui já tinha o Rondônia lá em cima Parama Patocantins tá tudo fora de ordem por quê? porque a API me respondeu desse jeito por quê? não sei ela tá programada pra isso tá eu sei que tá sendo respondido sempre assim porque eu já rodei várias vezes e sempre Rondônia vem primeiro então não é aleatório depois vou dar até uma olhada no mapa do Brasil pra saber se tem alguma alguma referência geográfica pra isso mas eu acho que não acho que não tem não deve ser aleatório mesmo beleza mas não importa tá a API tá mandando assim a gente tem ele assim independente do motivo tá só que eu preciso ficar com ele assim não eu posso me adaptar ou melhor posso adaptar o código pra ficar bom pra mim eu poderia fazer um for manual pra organizar isso aqui em ordem alfabética poderia claro que eu poderia ia funcionar ia funcionar muito bem tá só que eu posso fazer de uma forma melhor tem uma classe chamada collections que já faz isso pra gente então é aqui imediatamente antes de eu usar esse dado tá antes de eu convocá-lo aqui pro meu adapter né aqui em cima eu tô preenchendo ele aqui eu só criei o meu array list tá aqui eu faço for né nesse for eu tô botando os valores aqui dentro tá então só tem a lista depois disso aqui tá antes disso eu não tenho aqui eu tenho o json que eu já organizei aqui eu criei a lista e aqui eu tô fazendo o que? eu tô pegando o json tá e tô pegando só o nome dele tá só o estado ponto nome e colocando dentro dessa lista aqui desse array list aqui na ordem que está vindo do API beleza e agora eu vou fazer o seguinte pra organizar esse em ordem alfabética eu vou chamar a classe collections collections ponto sort tá sort não é sortear apesar de parecer que sort significa sortear sort significa ordenar tá eu posso usar alguns parâmetros aqui só que eu nem preciso porque o parâmetro principal dele o padrão é em ordem alfabética então collections ponto sort a lista que eu quero a release que eu quero então estados para spinner e só isso ele está pedindo para importar aqui porque eu não tinha usado nesse código ainda importei e pronto pô Alice mas eu não preciso redefinir não não preciso fazer nada o collections ponto sort ele vai intervir aqui nesse array de strings nesse array list de strings e vai botar ele na ordem que ordem em ordem alfabética beleza se eu viesse aqui eu teria algumas opções aqui que eu não vou mexer agora não quero trabalhar com isso aqui agora então eu vou deixar só o padrão mesmo ordenar por ordem alfabética vamos ver se está funcionando vou rodar aqui acho que funcionou o Acre agora está em primeiro Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas todos com A primeiro B, C, D até o último T de tocantins então é isso pessoal vimos tudo que tínhamos para ver hoje melhoramos a nossa classe de background nossa AsyncTask que antes estava só com DreamBackground agora a gente tem um OnPostExecute e um OnPostExecute para chamar chamar e abandonar o nosso Progress Dialog que fica dizendo para a gente que tem alguma coisa acontecendo que tem dados sendo carregados mas vocês viram que essas informações do IBGE a parte de estado é tão pequena que nem chega a ativar propriamente dito o nosso Progress Dialog talvez com o bairro a gente vai ter essa ativação vamos ver na próxima semana vimos também como organizar um ArrayList bem interessante isso porque o API manda para a gente em uma organização aleatória se não é aleatória pelo menos não é alfabética e com uma simples linha utilizando a clássica Collections a gente conseguiu organizar isso alfabeticamente então a gente consegue otimizar o nosso código otimizar a interface o front-end através do back-end sem muito trabalho sem muitas delongas beleza? então por hoje é isso se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui ativa as notificações e não se esquece tem vídeo novo aqui todo dia então um abraço e até amanhã e aí Vamos lá.